E aí, brothers! Beleza? Bom dia, né, rapaz? São 10 e 20 da manhã. Bom dia, captura de bandeira aqui, brother. Só que não ficou legal, né? Esse mapa aqui não é muito bom pra captura de bandeira, não. Mas vamos lá, né? Vamos sniperar. Vou jogar de sniper aqui, meu brother. Beleza? Vamos jogar de sniper. Dá uma sniperada aqui. Sniper vai cantar, maluco doido! E eu tô meio gripado ainda, galera. Ainda. Beleza? Obrigado a todo mundo que me apoiou aí, cara, quem não me abandonou aí. Beleza, galera aí? Valeu por essa força. Beleza? Obrigadão pela força de todos aí. Obrigado pelo carinho de sempre. Essa encambada aí. Me deu sempre força aí, cara, pra eu continuar, cara. Ih, morreu. E aí, ó, 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 ó. Deixa eu ver lá em cima. Copper full, meu brother. Cadê o time, brother? O time, brother. Opa! Opa! Torreta achou alguém ali, hein? Onde é que tem gente aí, Torreta? Vagabunda! Torreta fuleira, rapaz! Onde é que tem gente aí, doido? Falou, brother! André Santana! Ih, ih! Descobriram aí, tá difícil, cara! Valeu aí, brother! Vamo junto, cara! Vamo junto, cara! Salvamo! Ó, pacotezinho! Bora aqui, rapaz! Competição! Vamo lá, brother! Captura de bandeira continua! O canals, né? Canals, né? Canals também seria top, cara! Canals é top, mano! Ah, mano! Não tinha muito soldado, cara! É por isso, ó! Não tinha ninguém! Os caras estavam só morrendo! Ah, por quê, brother? Tá aí o Kid Sniper aqui, brother! É, bora ver, né? Se agora fica melhor, né, brother? Bora ver! Bora ver! Continua aqui! Ah, não, velho! O mapa aqui não é muito legal, não, brother! Seu merda! Tem que escolher outro! Vagabunda! Bota aqui pro cara ficar atirando ali! Mira aqui pra saber onde é que o inimigo tá! Vagabunda! Eu nem vi o cara, mano! Isso é louco! Vou te passar a faca aí, meu brother! Fica aí, vai! Ah! O outro me matou de pistola! Ah! Ah! Foi que eu matei ele! Hi! 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 Eita! 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 Tchau, tchau. Música Bugado meu negócio de soltar o coisa aqui Bora meus brothers vai Cadê mano? Pega a nossa bandeira lá meus brothers Ae! Pronto meus brothers, vocês são os caras rapaz! Música Sai daí seu merda! Inútil! Se mexe! Ah! Droga! Perdemos! Maluco! Perdemos! Fiz uma partida espetacular Falei marcando esperando a bomba Esperando a bandeira rapaz Esse cara é maluco Pois é brothers, beleza? Foi duas partidas aí, só que pena que tinha Do cara de cara iniciante Né brother? Mas foi legal, foi legal, foi legal Foi top, beleza? Aquele abraço Salve, salve, valeu! Fui! Ii, ii, cambado Aquele abraço aí para o Daniel Né? Que tava pedindo lá no Whatsapp Daniel Valeu Lucão também Noticlick Também tá lá no Whatsapp Trocando ideia, beleza? Salve, valeu! Fui! Tamo junto brothers!